Agora um dos grandes destaques do noticiário desta sexta-feira, o Japão entrou hoje na seleta lista de países que pousaram na Lua. A agência espacial japonesa Jaksha anunciou que a sonda batizada de Slim alcançou o solo lunar com sucesso. A confirmação veio no começo da tarde desta sexta-feira. Em uma transmissão ao vivo, a agência afirmou ser possível ver o módulo próximo ao local escolhido para o estudo. A cápsula Moon Sniper iniciou a descida ao meio-dia, a uma velocidade de cerca de 1.700 metros por segundo. O pouso ocorreu cerca de 20 minutos depois. Com a missão Moon Sniper, o Japão se torna a quinta nação a alcançar um pouso na Lua, depois de Estados Unidos, União Soviética, China e Índia. Segundo os primeiros levantamentos da agência espacial Jaksha, a sonda conseguiu se fixar em um raio de 100 metros com relação ao ponto selecionado pelos cientistas. Isto significa uma margem muito mais precisa do que as habituais áreas de pouso para voos espaciais. O sucesso da missão reverte a má fase do setor aeroespacial japonês, que acumulou duas missões lunares e vários lançamentos de foguetes que deram errado. Pois é, e o Marcelo Favalli, nosso editor internacional, já está aqui comigo no estúdio para trazer um pouco mais desse histórico, porque não é algo novo na ciência, né? A Lua sempre foi uma grande ambição do homem, isso acho que desde tempos pré-históricos a gente pode colocar, e agora na Idade Moderna, com toda a ciência, a disposição e a tecnologia, isso já foi feito, ou pelo menos tentado algumas vezes, não é isso, Favalli? Boa noite. Brown, boa noite, boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste, eu particularmente sou um enorme entusiasta dessa exploração espacial, e agora a gente vive uma nova era da exploração espacial, porque eu acho que colocar na prática, ou é um dos exemplos práticos, da genialidade humana, né? Nós somos uma espécie completamente diferente das outras demais aqui do planeta. Criativa, né? É, pois é, a gente acumula conhecimento, descobertas, e fomos lançados para fora do nosso planeta por nós mesmos, então eu acho isso fascinante, que é um traço da genialidade humana. Agora, para a gente entender um pouco mais, eu transformei tudo isso numa linguagem gráfica um pouco mais simplificada, tudo começa com isso aqui, o foguete H2A, que levou então essa sonda, esse caixote enorme ali, para perto da Lua, e o grande feito é que o Japão se torna a quinta nação. Não estou colocando o país, porque a gente tem que colocar a antiga União Soviética nesse mesmo bolo, que depois se fragmentou em vários países. Então, o Japão se torna a quinta nação de ter feito um pouso bem sucedido na Lua, porque a gente teve, por exemplo, exemplos em Israel, que não conseguiram um pouso bem sucedido. Daqui a pouco eu chego lá, mas vamos conhecer aqui um pouco da Moon Sniper, esse atirador lunar. É um enorme caixote, tem 2,5 metros de altura, um pouco mais de 2,7 de largura, um comprimento de menos de 2 metros, quer dizer, é um enorme caixote se a gente colocasse aqui entre eu e o Brown. Para padrões espaciais, é quase um grão de açúcar. O que é mais bacana é que é um veículo autônomo, não tem ninguém aqui dentro. Então, toda essa viagem e o pouso foi feito por controles remotos e por decisões autônomas da própria nave. Eu deixei o mais legal para o final. Junto aqui tem um mini veículo. E aí um parênteses nessa história. A JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, é a NASA japonesa, teve a ajuda de uma fabricante de brinquedos para fazer um mini veículo. Então, tem uma espécie de um carrinho aqui agregado na sonda que pousou, então, na Lua. Este mini carrinho, essa mini sonda vai se desprender e vai fazer um passeio ali por um entorno para tentar pegar mais fragmentos, fazer um estudo de solo mais bem sucedido. É um veículo que tem o tamanho de uma palma da mão, ou seja, um pouco mais de 30 centímetros. Eles tiveram a ajuda aí de uma fabricante de brinquedos para miniaturalizar, miniaturizar essa sonda para que ela agisse ali na Lua, Brown. Que coisa, hein? E aqui você traz justamente esse histórico a que a gente se referia de tentativas e algumas bem sucedidas, outras frustradas de pouso, né? O sonho de conquistar a Lua realmente remonta à humanidade como nós conhecemos. Começa a acontecer de fato a partir da década de 60. E eu fui atrás dos pousos bem sucedidos, dos voos próximos à Lua, dos voos mais distantes. E, claro, quem lidera essa conta era a antiga corrida espacial entre Estados Unidos e a, então, União Soviética. Olha a quantidade de tentativas que estão em bolinhas vermelhas. São as fracassadas, as em verde são as bem sucedidas. A diferença que eu coloquei aqui, mais longe do solo e mais perto do solo, são sobrevoos para o entorno da Lua, mais distante. E os sobrevoos e alguns pousos no solo lunar. Com destaque, então, para Apolo. Primeiro, Apolo 11, que faz o primeiro pouso no final da década de 60. Chama atenção para cá, olha. A gente vem para 2020, 2022, 2023, 2024, que é o cronograma novo da NASA, que o projeto Artemis vai voltar a circundar a Lua, e, se tudo der certo, nos próximos três, dois anos, ter um novo pouso com uma equipe. E aí, ao longo dos anos, foram se somando, além dos Estados Unidos e da União Soviética, a China, mais recentemente. Aqui, a gente tem a Chandrian, número 3, que é um pouso bem sucedido dos indianos, que já tinham tido três outros fracassos. E agora, então, o Japão se torna mais um país que faz um pouso bem sucedido na Lua. Muitos tentaram. Coreia do Sul, Israel, Emirados Árabes Unidos. Mas a China agora entra nesse seleto grupo. O Japão, né? Perdão, a China também, mas agora mais o Japão, entra para essa seleta seleção de pousos bem sucedidos na Lua, Brown. É um fato histórico, sem dúvida. Marcelo Favalli, editor de Internacional da Jovem Pan. Valeu, Favalli. Bom final de semana. Obrigado. Até semana que vem, gente. A gente tem um convidado agora, justamente para falarmos mais sobre esse feito, sobre o fato histórico desta sexta, o pouso da nave japonesa na Lua, o professor Fernando Martins, que está ao vivo com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Professor, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer estar com vocês aí. Como estão? Tudo bem. Professor, queria saber do senhor da importância disso, porque para além da curiosidade, imagino que não foi só isso que moveu tantos e tantos países ao longo da história, como o Favalli estava narrando muito bem aqui para a gente, que moveram a tentativa de exploração da Lua. Pelo contrário, é possível que isso traga muito desenvolvimento para nós aqui na Terra, que mude a nossa vida de várias formas. Não é isso, professor? Como? De que forma isso nos impacta? Quero que o senhor fale mais sobre isso. Bom, a gente pode começar pela questão científica, né? Como é que é desbravar você sair do nosso planeta e desbravar um outro satélite, por exemplo? O que será que tem de recurso? Então, só essa dificuldade já é uma questão de ganho para o ser humano que conseguiu sair da Terra e colocar lá o pé na Lua. Se a gente quiser povoar essa Lua, nós temos que entender ela. Por isso que estamos mandando o homem, estamos mandando os rovers, que são veículos, entre aspas, off-road, que você consegue caminhar nesse satélite e entender um pouco mais. Aí, o que eu fiz aqui? Eu preparei... Isso aqui é o tamanho do satélite que está colocando lá, do SORA aqui, né? É desse tamanhinho que ele está lá. Então, foi uma parceria entre universidades, entre as próprias missões espaciais, que desenvolveram essa bolinha aqui, né? Do tamanho da bola de... Não, uma bolinha, né? De tênis. Então, olha só o que ela faz. São duas metades que se abrem, né? E aqui de dentro sai uma câmera. Olha que interessante que eles tiveram a sacada, né? Miniaturizada. Essa camerazinha aqui, ela vai olhar um pouco para frente e vai olhar um pouco para trás, com imagens de alta definição, né? Bom, se você colocar isso aqui num ambiente, ele vai precisar se locomover. Então, o que eles fizeram? Eles abriram, né? E eles começaram a girar como se fossem duas rodinhas, assim, né? Só que e se o pavimento não for linear? Porque não vai ser, né? Lá não tem estrada, por enquanto. Então, eles começam a fazer esse tipo de movimento. Olha que bacana, a sacada, né? Então, são estudos que colocam que o aluno, ele tem a capacidade de entender, absorver, ter novas ideias para que o futuro da ciência seja um futuro promissor, né? E por que não há, né? É isso. Bom, professor. E a partir de agora, com pousos sendo bem-sucedidos, chegando até lá, as naves espaciais conseguindo pousar na Lua, que outros passos podem ser dados? Que mais os cientistas e as agências espaciais, mundo afora, estão planejando agora, depois de uma operação como essa de hoje, bem-sucedida? É bacana essa pergunta, porque a própria NASA, ela adiou um pouco as missões da Artemis 2 e a Artemis 3, né? O que eles alegam é que a Artemis 2 vai esperar um pouquinho por questões de segurança. Então, o que eles mais estão colocando agora é uma questão de segurança para colocar lá as pessoas que não errem. A gente não vai errar mais. Então, o que eles querem é entender que tipo de mineral que eu tenho lá na Lua, que tipo de recursos e quais são as possíveis dificuldades que os astronautas vão ter quando eles chegarem lá. Então, essas missões, por menor que seja, elas estão antecipando problemas, né? Então, o rover vai, por exemplo, fazer uma pequena perfuração no solo para entender os minerais que estão um pouquinho abaixo da crosta, né? Porque tem uma poeira ali. Esse aqui, ele vai entender um pouquinho de como é que é o relevo. Ele vai tirar foto bem pertinho do solo para entender que tipo de minerais vão existir lá. E tudo isso aqui é tecnologia. Então, os próximos passos é entender como é que eu consigo me manter na Lua sem precisar toda hora ficar colocando recursos de foguete para lá, né? Entender a energia é conseguir prosperar. Então, que tipo de recursos lá que eu tenho para gerar energia? Perfeito. Ouvimos aqui o professor Fernando Martins, ele que é gerente da divisão de eletrônica e telecomunicações do Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia. Obrigado, professor, por compartilhar tudo isso com a gente. Eu que agradeço. Bom final de semana. Vamos. Boa noite para todos nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.